Fala galera, aqui quem fala é o Next D2 e galera é o seguinte, estamos de volta aqui em Marvel's Spider-Man ou simplesmente Spider-Man ou simplesmente Homem-Aranha para a gente poder concluir, continuar na verdade, eu acho que a gente não conclui nesse episódio ainda, a última DLC Cidade que Nunca Dorme, Comando Silvia Então a gente vai continuar aqui de onde nós paramos no último episódio galera, mas antes vamos ver aqui que a gente desbloqueou um traje novo e a gente falou que a gente ia utilizar nesse episódio que seria esse traje aqui, vamos colocar ele aqui, bacana velho, caraca olha que show, parece um robozinho eu não lembro da onde que é esse uniforme, mas muito bacana, parece do Homem de Ferro também, tem algumas coisas no pé ali que dá para voar eu não lembro da onde é esse uniforme, se alguém lembrar aí, por favor fale no comentário, beleza? Então galera, a gente está habilitado ele aqui, vamos continuar, mas antes aquele que puder se inscrever no canal, deixar um gostei, compartilhar e falar com os amigos eu vou ficar muito grato, muito feliz e vocês vão me ajudar demais, beleza? então vamos seguir aqui e vamos ver o que nos aguarda ali não cai direito, ah, pensei que ele caiu no chão velho ele está aqui, anda aí cara ai meu Deus, perseguição não velho, que isso Spidey putz velho, que jogo filha da mãe estava pertinho caraca velho, olha isso aqui sai daí Spidey nossa velho, que vontade de xingar velho ah não velho está por fora hein Spidey não é possível que eu vou perder os caras velho putz, grila velho nossa, o que eu estou fazendo aqui? nossa velho, eu preciso muito relembrar os comandos desse jogo velho mas não tem muito tempo para relembrar não ah, eles vão passar por aqui não vão nada vou perder perdi vai filho ah velho, mas ah, eu acho que o jogo está bugado só pode ae ae que isso? não fiz nem nada também caraca velho, a Sable de novo, a Sylvie meu Deus putz ahahahah agora da noce ela vai matar alguém meu Deus do céu que porcada é essa ai que porcada é essa ai? 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 que porcada é a gente daqui? não, 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 o parque não não está tirando na gente? não está tirando na gente? não, nem fala, filha da bunda nossa ah, desculpa pelas chutinhas parecia muito boa bom filho ai porra velho ah a gente não estaria tendo essa conversa agora caraca velho tá mesmo ó ótimo, mais deles o que é isso ai velho? nossa, eu vou morrer ué caramba velho tava pertinho ah, vou morrer o que que esses caras estão tirando a gente aqui sim velho? vai rápido velho vai rápido velho vai rápido velho ae nossa velho nossa velho que dificuldade cara que? que? drone agora tá igual ai eu falando putz e grila velho olha isso aqui velho não velho não velho não velho não velho ar E aí Agora tem que ficar quieta, né? Caramba, velho Ah, velho, ela não fica quieta Velho, tá muito mais... Aê Tá aqui, enfim, velho Dificuldade Aê Nossa, velho, até suei aqui, velho Caraca, mas andar com jatinho no meio da cidade, velho Vixe Caraca Caraca Calma, calma Cadê o Hammerhead? Se eu falar, ele me mata Então faça o que tem que fazer Nossa, na hora Olha Nós dois queremos a mesma coisa Trabalhando juntos a gente encontra ele Confia em mim Será? Ok Vamos trabalhar juntos Vamos trabalhar juntos Como parceiros Hum Parceiros Colocou um rastreador na gente? Então tá bom Então você me liga? Ela é muito estranha, né, velho 77% de certeza que ela não é um robô Também não Juntos, mas separados Beleza, cara Nossa, essa missão foi trash, viu? Acho que a gente foi muito noob Vamos fazer uma ajuda Melhor eu ir olhar O pessoal do Hammerhead pegou um agente da Sable Não é uma disputa muito justa Vamos equilibrar esse jogo Vamos ali Ah, não Putz Grille Não Aqui Cá Aí Beleza Tem uma parte Mas eu só tento ir pra onde as balas não vão Bom Eu te devo uma O que esses caras queriam? Isso aqui são suprimentos humanitários para a Sincaria Você sabe da agitação civil? Eu soube que tava mais pra uma guerra civil De fato Bom Esses homens me atacaram e roubaram os suprimentos Pra onde eles levaram Eu não sei Vou ficar atento e te aviso se encontrar alguma coisa Prazer em te conhecer David David Obademi Spider Spider-Man Tá É... Meio esquisito eu me apresentar assim Legal, velho Agora pra onde é que nós vamos Vamos ver se vai ter mais alguma missão aqui Ó, o Matt J Viter, vá pro Soho Eu tenho uma pista que você tem que seguir Uma das minhas fontes da prisão me disse que o pessoal do Hammerhead sempre fica numa pitraria lá Talvez você possa seguir eles e descobrir onde estão os suprimentos do Hammerhead Sabe, pelo menos uma vez eu queria receber uma ligação normal pra gente bater papo Como pessoas normais? Tá bom, então... Meu bem, como foi seu dia? Bom, eu e a Sable pegamos uns bandidos Então estão trabalhando juntos Em tese Vocês têm que se entender O Hammerhead é forte demais pra um só derrubar Minha fonte da prisão também disse que o Hammerhead tá usando essas coisas do Projeto Olympus Pra se aprimorar ainda mais Ainda mais? Ele já era um tanque ambulante Pois é, se vocês não pararem ele logo Talvez não tenha como parar mais Caraca Ah, tem muita gente por perto Nem eu não vou poder chegar perto vestido desse jeito Talvez se eu tirar o traje Então vamos Vamos jogar de Peter Park agora Esse é o lugar que recebeu 3 estrelas da avaliação do Clarim semana passada Não é à toa que tá lotado Ficar na fila? É o meu ou o senhor? O meu Oi, e aí? Diz pra ele que a gente já tá indo Anda, a gente tem que fazer uma coisa pro Tony Agora? Já estamos quase no começo da fila Eu sei, eu sei Tem que seguir eles aqui? Tem que fazer uma coisa pro Tony? Só podem ser os caras do Hammerhead Vou seguir eles, mas não muito de perto Caraca, tem gente pra caramba, olha ali Pegar o notebook dele, acho que ele esqueceu no carro Sério? Por que ele não busca essa merda sozinho? O chefe mandou ele fazer algo mais importante Tem alguém seguindo a gente? Tá de boa, Pete, de boa Acho que não Ah, velho, que legal Cara, por que ele não tem visto na campanha principal, velho? De filtro Olha que legal essa, infiltrar assim, gostei Cara, quem devia ser chegado do chefe sou eu Tá, claro Pô, aquele moleque não é familiar? Ah, olha, alguém postou um vídeo de gatos Melhor assistir agora Vídeo de gato Ah, meu Deus Até parece que vai funcionar Não sei, eu achei um bom plano E se a gente pegar ela, pegamos o resto da coisa então Será que vai ter armadilha? Vai pegar a Sylvie? Já entendi Será que tem que ficar aqui? Será que é ali que eles vão entrar? É, ali que tá cheio de capanga, então deve ser Deve ser E agora? Maldito Tony Tenho que me aproximar pra ouvir a conversa Se eu não consigo chegar pelo lado deles Talvez consiga por cima Tenho que sumir de vista Não dá pra escalar até me esconder Mas velho, que legal, velho Por que que não... Cara, eu acho que faltou muita coisa na Na campanha principal Por que que não teve isso? Agora posso subir no telhado Olha aí, velho Jogar como o Peter Não, quanto... como o Peter Opa Ai! Putz Nossa, quase que eu caí, velho Mas enfim, o Tony disse que precisa do notebook Acho que tem várias coisas importantes nele É isso aí Como todo notebook Deixamo na C3 Paga a C3, é Se eu pegar o notebook do Tony Ele pode me levar até o Hammerhead Valeu Ah, espera Que conversa emocionante, gente Mais pra mim já deu Tem que enfrentar todo mundo Ai, tem que enfrentar todo mundo Ai, meu Deus Beleza Espera aí Drone Vamos pôr esse aqui também Que a gente quase não utiliza Beleza Desce aqui Cara, eu não sei porque que eu não utilizo esse aqui Isso é muito doido Beleza Será que tá nos carros aqui? Ah, é nos carros Não Também não Ok Ah, tá ali em cima? Ah, tá ali Vamos ver Vamos ver se dá pra hackear Tcharam Parece que tem um aplicativo de buscar meu telefone instalado Vamos ver onde você tá, Tony Hum Ah, tá aquela buça Oi, querida Como vai o seu dia? Cheio Estou mergulhada na pesquisa sobre esse cara Então vou ser breve Sua pista foi boa Eu tenho ido encontrar um dos homens importantes do Hammerhead Se tem alguém que saiba onde o Hammerhead tá, é ele Que ótimo E um dos caras comentou de fazerem uma armadilha pra Sable O que você acha que isso quer dizer? Acho que quer dizer que um bando de machões da Mad Onde você sentem ameaçados por uma mulher poderosa e confiante Ah Claro Desculpa, Peter Eu não quero te cortar Mas eu tenho um prazo curto Então Ah, claro Até mais É, Peter Porra Tamo chegando Tá por aqui Ah, ali ó Já tá ali já Eu não sei quando ela vem Vocês tem que estar prontos Ouviram? Aquele é o Tony Acho que é pouca gente Dobre o pessoal Ah Ah Detona ele Ah Ah Tamo todo mundo Gordão vem cá Porque ele é o mais difícil Ele me pegou Ah Esse aqui também é difícil Ah Velho Toma então Nossa, o Gordão tava na porta Acabou? Acabou? Oh Spider-Man Se encontrar aquela Sable Avisa que Meu chefe Quer marcar uma reunião É Eu falaria Mas ela não me ouve Nem Não ouve ninguém Que isso aí velho Ai Ai ela Caraca Calma De onde? Como? O endereço? Edifício colexico Cobertura Como ela fez isso velho? Caraca Ela teletransportou velho Deve ser uma emboscada Caraca Ela teletransporta velho Boa Boa Sable Você tá indo pra uma armadilha Não importa Tente que o Hammerhead esteja lá Você não entendeu Eu tô tentando evitar que você se machuque Eu posso me cuidar sozinha Geralmente pode Mas o Hammerhead tem usado suas coisas no Projeto Olympus Eu sei Então você sabe que ele se transformou num tipo de prank monstro gigante E por isso eu tenho que impedir ele Mas não assim Não entrando numa armadilha Caraca velho O que eu tenho que fazer? O que você tá fazendo? O que a gente tem que fazer aqui? Será que é só seguir ela? Deve ser né? Ah é ali ó Ah a gente vai Caraca velho Vamos Spider Burro Chega lá já morreu Caraca vai dar alguma treta velho Ah olha só uma armadilha Caraca Se você pelo menos tivesse sido avisada Ah Eu cuido disso Eu to meio tentado a ficar só assistindo Mas seria muito birrento da minha parte Ai vent Parece que é tudo alimentado por aqueles giradores Tá bom agora quando eu tiro ela de dentro Caraca velho Caraca 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 Segura as pontas enquanto eu cuido dos outros Entendeu? Segura as pontas Cala a foca Sabia que provaram cientificamente Que falar sobre seus sentimentos reduz o estresse Melhor o humor? Isso! Aí Caraca, ela podia ajudar a gente, né? Cadê ela? Ah Tá ajudando Nossa, velho Por que ficar só com isso? Ah, velho Já acabou o poder do traje já? Ah Tá atirando Cadê? Ah, eu tô Ah, meu Deus Putz Não sei, você podia ajudar aqui, né? Não sei, mo Nossa, velho Peraí, eu também tô Acho que tô vacilando demais também já Deu outro Aí Nossa Jogar os drones tudo aqui, velho Putz, grilo, hein? Caraca, que zona que virou isso aqui, velho Aê Pronto Caraca, vai ser a horda? Que que é isso? Descer a horda, só pode Caraca, velho Puts Putz, grila Vou ter que sair daqui, velho Meu Deus Que confusão Aê Trouxa Que que é isso? Sable Vixe Toma Toma Oh, só falta o grandão, né? Cadê? Ah, tá Ah, mas os caras estão escondendo Toma Toma Aê Acabou Nossa Vai ter suei de novo Podemos sair daqui agora, por favor Nossa Ah, ele aí, velho Que que Caraca, velho Olha o que que ele virou Olha o que que o Hammerhead virou, velho Caraca, só tem a cabeça dele Te vejo no inferno, incerto Caraca Eita, velho Dois em mim Meu tio de sorte Tá de sacanagem Tá de sacanagem, velho Ah, tá de sacanagem Ah, tá de sacanagem Ah, tá de sacanagem Caraca Caraca, velho Olha o que o Hammerhead virou, velho Caramba, velho A Black Cat voltou, velho Ela não tinha morrido Que top, velho Você achou mesmo que eu tinha morrido? Como você me achou? Do mesmo jeito que ela Cuidado Essa garota é bem desconfiada Há quanto tempo você tá me observando? Observando a gente O suficiente pra saber que isso é um erro O Hammerhead ficou poderoso demais Você acha mesmo que eu tenho escolha? Toma Ué Isso é... Tudo que você precisa saber Sobre aquela... Coisa Desculpa pelo que fiz com você Cara, essa Black Cat Ela é muito top, velho Agora estamos quites Mais uma coisa A cabeça dele Não é tão forte Quanto você pensa Cara, essa mulher é muito sexy, velho Black Cat é muito top Caraca Ela não tinha morrido, velho Ah, são as... Os esconderijos do Olympus Tá, pra gente poder conseguir Ficha de base Beleza Ok É só pra gente saber Onde que tá Cara Que jogo Que jogo, meus amigos Que jogo, meus amigos Aposto que eles levaram os suprimentos humanitários pra essas outras bases Eu devia avisar o David disso Malu Oi, David, é o Spider-Man Eu acho que encontrei aqueles suprimentos humanitários que iam pra Sincaria Que bom Pode me mandar a localização? Bom, só tem um probleminha É possível que estejam em bases bem protegidas por homens biônicos com armas futonistas e armaduras impenetráveis Isso é um baita problema De tal eu verificar os esconderijos antes e te avisar depois? Obrigado, Spider-Man Eu agradeço muito por toda a sua ajuda Galera, vamos fazer o seguinte Vamos encerrar aqui Peter, você tá bem? Eu vi a gente postando fotos de você e o Hammerhead e a Sable E a Black Cat Normalmente lá traz azar Mas dessa vez não Sabia que ela ainda tava viva O que elas estavam fazendo lá? Salvando a minha pele E me dando uma pista sobre os esconderijos do Hammerhead No fim, ele tá guardando toda a tecnologia da Sable roubada no subsolo Quê? Como? Eu tô indo descobrir E salvar a Sable também Se ela ainda tiver vida Escuta, eu andei investigando essa história de Sincaria É uma história grande E eu sinto que eu tenho que participar dela Meu chefe concorda? Calma, você vai pra Sincaria? Quando? Hoje à noite A situação tá desenrolando muito rápido Você e a Sable dão conta do Hammerhead Não precisa de mim Não é? Eu não preciso de você Que eu não preciso de você Que fofo, mas olha Os outros países estão ignorando essa crise Inclusive o nosso Esse povo não tem esperança Estão sozinhos no meio de uma zona de guerra Se eu documentar o que tá acontecendo e mostrar pro resto do mundo Talvez as coisas mudem Talvez até salve vidas Falou como uma heroína Mas pensar em você indo pra uma zona de guerra Eu fico preocupado Você confia em mim? Você sabe que sim Então tá tudo certo Eu tenho que ir fazer as malas Te ligo amanhã quando eu chegar lá Putz Amo você Eu também te amo Lá vai a Mary J Pra se cair Eu tô com saudade dela Galera Vamos fazer o seguinte Vamos encerrar aqui então Porque eu acho que a gente fez coisa pra caramba O Hammerhead virou esse monstro A Silver foi sequestrada Silver Sable Foi sequestrada pelo Hammerhead A Felicia voltou Ela não tinha morrido A gente já desconfiava Mas agora foi Realmente A comprovação Então vamos encerrar aqui No próximo episódio A gente continua daqui mesmo Beleza? Tô super interessado Saber o que vai acontecer Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Um abraço a todos E Falou Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos